Eu conheci a luz logo, logo que eu te vi E aí eu percebi que não posso mais viver sem ti Ai, mano a moça não é coro, eu te quero pra namoro Juro, juro por ti choro, por esse amor, por esse amor, por esse amor Eu já falei com teus pais, já liguei pra tuas primas Pra me fazer embaixo, eu não me sinto embaixo Por admitir que eu te curto, baby Eu só quero te amar, eu vou te amar Eu quero que aumentes a chama que há em mim Pois tenho um cunho guardado que é só pra ti Eu quero que aumentes a chama que há em mim Amore Amore Tu própria sabes o que eu sinto quando eu te vejo Teu corpo suave perto do meu, é que desejo Protejo, te beijo e gostas da forma que eu te manejo Como te cortejo, estou em condições até pra tocar no queijo Tem uma sobidez constante que te alimenta Sustenta, não tenta, porque eu te arrasto de forma lenta Tu sabes que esquenta, o Isa tu atrás tem mais de 50 E não me movimenta, porque o meu toque te emboluzenta Mas senta, e muitas babies se foram, mas sei que vens Muitas babies loucas não tinham love, mas sei que tens Eram tudo na minha vida, mas hoje não sou ninguém Por isso só teu toque me faz bem Ai, mano a moça não é coro Eu te quero pra namoro Juro, juro por ti choro Por esse amor, por esse amor, por esse amor Eu quero que aumentes a chama que há em mim Pois tenho um cunho e o guardado que é só pra ti Eu quero que aumentes a chama que há em mim Amore, amore Eu quero que aumentes a chama que há em mim Pois tenho um cunho e o guardado que é só pra ti Eu quero que aumentes a chama que há em mim Amore, amore Esta é a minha pulosenta Amiga 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 Eu vou te amare Amiga 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 Obrigado.